Eu já começo o nosso alvivaço com a repórter Natália Mendonça, que vai trazer a história de um cabra que foi preso tentando aplicar um golpe de um milhão de reais. Bom dia, Natália. Oi, Branquinho. Bom dia pra você e pra quem tá acompanhando a gente. É uma história, assim, que a gente fica pensando, a gente é muito cara de pau, uma pessoa ter coragem de fazer isso. Eu tô aqui com o Major Bruno, a gente veio entender um pouquinho dessa história. Agora, isso aconteceu numa agência da Caixa Econômica Federal. Major, esse cara simplesmente entrou lá dizendo que era dono dessa conta. Quem dera, né? A gente ter um milhão de reais na conta. Dizendo que era dono dessa conta e queria fazer uma transferência pra conta que era dele. Conta essa história do começo pra gente, como é que foi que aconteceu. Bom dia. Bom dia, Branquinho. Bom dia a todos. Como você bem disse, Natália, esse indivíduo oriundo do Distrito Federal já tem várias passagens pelo mesmo crime, seu Leonato, e ele foi numa agência da Caixa Econômica Federal, se passar por uma pessoa, que é funcionário de alto escalão da Petrobras, que tem uma quantia vultuosa no FGTS, ele tentou abrir uma conta em nome dessa pessoa, usando documentos falsos. Bom, pra ele chegar lá, ele já tinha informação de que tinha realmente esse valor na conta dessa pessoa. Ah, com certeza. É facção criminosa, eles pegam essas informações aí, compram essas informações, e não, como eu falei, não é a primeira vez que ele tenta fazer esse tipo, cometer esse crime. Ele já tem sete passagens pelo mesmo crime. E não é um rapaz novinho? Não, não. Pessoa de 60 anos de idade. E já foi preso duas vezes no Distrito Federal, pela mesma prática, pelo mesmo crime. Tentou se passar com o uso de documento falso. O gerente suspeitou, chamou, ligou pra Polícia Militar e que o 31º Batalhão foi até a agência, fez a entrevista com esse indivíduo. Ele informou que não era a pessoa que, em tese, tinha esse dinheiro na conta do FGTS, no valor de um milhão de reais, e, posteriormente, ele foi encaminhado pra Polícia Federal. Bom, e aí confessa ali o crime e tudo mais, mas, como você mesmo disse, várias passagens, já está acostumado. É um tal de prende e solta que, infelizmente, lá na frente, se for solto novamente, aí é um problema já da nossa justiça, vai tentar fazer isso de novo. Vive disso? Vive disso. A vida profissional dele é ludibriar, é cometer esse tipo de crime. Interessante também o gerente da conta ter percebido, o gerente da unidade ali, porque, geralmente, quem vai fazer uma movimentação de um valor tão alto, um milhão de reais é muita coisa, o cliente tem que ligar antes, preparar o gerente, preparar a agência bancária, e isso não aconteceu. Não, justamente. É tanto que o gerente suspeitou do volume vultuoso de dinheiro que tinha nessa conta. Ele entendou que deveria fazer uma pesquisa mais apurada e foi ver. Não se tratava da pessoa, do real proprietário da conta corrente. Excelente, Major. Obrigada pelas informações. Ei, Branquinho. Nós dois, meu irmão, com um milhão de reais na conta de FGTS ainda por cima, hein? Pensa. Num solzão desse, hein? É, era ir pra praia. Eu ia estar lá na Bahia uma hora dessa, bebendo água de coco na beira da praia. Valeu, Natália. Brigadão. Daqui a pouco a gente volta. Agradeço o Major Bruno aí e toda a equipe deles. Coloca a foto do Cabra lá. O Cabra chegou falando que era diretor de Petrobras, de multinacional, não sei o quê. Aí o pessoal correu o olho nele e falou, não. Não é diretor de nada, não. É cada uma... Ai, malandragem. É cada uma que parece até duas. Valeu, Natália. Daqui a pouco a gente volta.